Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje nós vamos falar sobre o corte dessa mesa aqui, do pé, dessa mesa. Não tronco até larguinho. Bom, nós vamos usar essa ferramenta, a multi-use-oscilante, multi-ferramenta-oscilante. Multi-use porque ela faz várias funções, né? Depois em outro vídeo eu mostro para vocês. Vamos começar. Olha, agora cortou essa aqui, bem cortada. Agora é mais fino, né? Bem mais fino. Porque isso aqui, né? Demorou um pouquinho, mas não vai ser como essa. Essa daqui vai demorar mais, apesar que eu já fui no seu. Comecei a cortar, né? Vamos lá. Vamos ver o funcionamento dela. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal